Oi, vem, vem, vem cá, vamos filmar aqui, vem aqui, aqui, aqui ó, ó, vamos conversar aqui pertinho, olha, tá vendo, aí ó, e, pera, vem cá, aqui agora, aqui, vem beber um pouquinho, vem, assim, olha aqui, vem cá, vem aqui, aí, aí, olha, e, vamos, vamos na máquina de novo, vamos, aí, aí, ó, tá, olha aí, tá filmando, hein, tá filmando, isso, assenta no meu dedo aí, aí, ó, tá vendo, isso, vem, olha aí, sem vergonha ficar aqui o dia todo me chamando, ele vai lá e me rodeia, 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 já faz meia hora que eu tô deixando ele me chamar, esse é o filhote, a mãe dele me apresentou ele aqui e largou ele aqui na minha janela, no varal ali, e ele tá acostumado assim, olha, toda hora ele vem me chamar aqui, toda hora, hein, né, então, aí, assenta no meu dedo, vem cá, vem mais um pouquinho, vem, vem cá, senta aqui, vem, 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 aí, isso, mais um pouquinho, aproveitar o filme aqui, ó, você viu, aí, ó, isso, bebe aí, ó, bem pertinho da máquina aí, ó, ó, quer mais, não, não quer, não quer, vou guardar, pronto, tá guardado, eu deixo fechado aqui, ele fica me rodeando aí, chamando, chamando, aí eu pego, venho aqui e atendo ele.